O Centro de Controle de Zoonose de Rolim de Moura está localizado no bairro Industrial e tem sob seus cuidados cerca de 45 animais que recebem saúde equilibrada por meio de dois veterinários credenciados, alimentação e higienização duas vezes ao dia. O Centro de Controle de Zoonose está destinado a recolher animais que estão em situação de abandono. Porque o Centro de Controle de Zoonose é um instrumento de saúde pública. Porque o número de animais em situação de abandono pode causar alguns transtornos na sociedade, dentre eles acidente e também doença, fora a questão de agressão e outros mais. A forma de trabalhar não mudou. Todos os animais que estão aqui, dado o período de cinco dias, no caso do animal que é capturado, aí para poder ser doado, e também aqueles animais que estão em situação de sobrevida, um animal que está com uma patologia que já não tem mais jeito. Então, o procedimento é o mesmo. Para a adoção, para todos que quiserem adotar um animal, é só vir ao Centro de Controle de Zoonose com cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência. E ser responsável. Nós vamos fazer aqui um documento, ele vai assinar um documento sendo responsável por esse animal. O que essa pessoa precisa ter? Condição de tratar e cuidar do animal e o quintal fechado. Por quê? Ah, você veio aqui, você quer levar um animalzinho, dois, tá. Você tem seu quintal fechado? Não. Então, de que forma você vai manter esse animal dentro do seu quintal? Eu não posso liberar o animal sabendo que eu vou ter problemas depois, porque eu vou ter que recolher esse animal novamente. Então, existem alguns critérios que devem ser observados e obedecidos. Então, a pessoa para vir aqui adotar um animal, ela tem que ter condição de manter, de cuidar, de tratar e de guardar. Proteger as pessoas e proteger o animal também. Dos 45 animais hoje ali, 30 são filhotes. E a direção chama a população para adoção e também para conhecer a equipe e como os trabalhos são realizados. Vale lembrar que quando nossa equipe chegou ao local, foi sem aviso prévio e, no momento, fomos bem recebidos pelos funcionários. Estamos abertos à sociedade, até reiteramos aqui o nosso convite para que venham, venham realmente conhecer o Centro de Controle de Zoonose, porque existe um conceito errado, né, gerado, que aqui é como se fosse um abrigo de animais, é o canil. Não, aqui não é um abrigo de animais. Infelizmente, muitos animais precisam vir para cá por não ter um lar, né. Nós convidamos a sociedade para vir aqui, para conhecer e também aqueles que gostam de animais, podem estar adotando. Hoje, nós temos aqui, em média, 45 animais. Dentre eles, quase 30 são filhotes. A maioria deles foram deixados aqui. Então, assim, são animais que eles estão crescendo sem um lar. E eles precisam de um lar. Nós sabemos que tem muitas pessoas que querem ter um animalzinho. Então, em vez de pegar e comprar um, pode vir aqui e adotar, né. Em relação a vir aqui participar, nós estamos abertos, no caso, para acadêmicos, que já estão tendo uma formação, né, acadêmicos de medicina veterinária. Então, aqueles acadêmicos que já estão tendo a formação na área de medicina veterinária, então eles estão recebendo um preparo para manipular animais. Fora isso, nós já temos uma equipe que é totalmente comprometida com o trabalho, com a limpeza, com a alimentação dos animais. Nós não temos necessidade de auxílio nessa questão. Agora, para quem quer vir aqui e fazer um estágio, estamos abertos também. O que é isso, nós estamos abertos também. O que é isso, nós estamos abertos também. Obrigado.